e valeu olá pessoal de volta aí olha joaquim eu vou tentar levar sua música boemia eu vou tentar levar bastante seresta aí pra você também vou ver umas serestas aí Boemia aqui me tens e regresse e suplicante lhe peço a minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria e acompanhar o meu violão Boemia sabendo que andei distante sei que essa gente falante vai agora ironizar Ele voltou o boêmio voltou novamente partiu daqui tão contente porque razão quer voltar Acontece que a mulher que floriu meu caminho de ternura e meiguice e carinho Sendo a vida do meu violão do meu coração Compreendeu me abraçou me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir e não esqueça o seu violão Vai rever os seus rios, seus montes e cascatas Vai sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vai embora pois me resta um consolo e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Então joga Você, eu sei que você é um cara bacana E eu sei que você já cantou na Seresta à noite E eu vou mandar alguma Seresta pra você Eu vou ensaiar Boemia em Lá menor Aqui me tens e regressa Ré menor E suplicando e peço Minha nova extensão Minha nova extensão Minha nova extensão Minha nova extensão Mudei Pra rever os amigos que um dia Se for batida Desce 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 Meus amigos Boemia 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 Aqui me tens e regressa Ré menor E suplicando e peço A minha nova inscrição Ele bão Ele bão Ele bão Ele bão Ele bão Tão contente Por que razão quer mudar? Boemia, aqui me fez e regressa E suplicante me peço a minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei ao chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia, sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou, o boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floreiu meu caminho Sendo amor, tendo carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu? Me abraçou, me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir E não esqueça do seu violão Vai rever os seus dias Os seus montes e cascatas Vai sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vai embora Pois me resta um consul de alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Valeu Joaquim Depois eu vou mandar bem Bem simplificado mais pra você E para todos vocês Boemia aí pra você Joaquim Curte aí E eu vou pegar a sua seresta aí que você me pediu Tá meu querido? Fica com Deus Um forte abraço Você pediu ir lá menor Vou mandar ela ir lá menor Um forte abraço Tamo junto meu amigo Aqui é simplicidade Humildade Aqui é sinceridade Aqui a gente faz aquilo que a gente pode Mas de coração Com carinho Valeu Fica com Deus Um forte abraço